Mas o guardanapinho eu posso fazer como independente, separado. Tá bom. Vamos fazer? Vamos. Então vamos. Como faz? Vamos começar então sempre por uma folhinha. Eu vou misturar branco com um pouquinho de oliva. Hoje você vai usar aquele pincel número 2. É o pincel durinho, preparado, que eu já lixei, cortei. Coloquei o risco por baixo, que eu vou usar a transparência de tecido, não transferir com carbono, né? Então nós vamos colocar o verdinho claro aqui no meio. Aí você está fazendo o que? Uma folha? Estou fazendo uma folhinha. Tá. Vou fazer uma folhinha de violeta para você. Que verde é esse? É um verde oliva, pode-se usar o verde pinheiro, você pode misturar os tons de verde. Jogar um lado mais escuro, por exemplo, aqui. Vamos pegar um pouquinho de verde pinheiro? Verde pinheiro, verde oliva. Verde oliva. Um pouquinho de verde com branco. No meio. Eu sempre costumo deixar ela mais clarinha. No meio a folha. Isso, porque a hora que você joga a nervurinha, vai aparecer mais. Olha como é fácil, gente. Você vai dar os efeitos das nervuras. Então aparece mais. Ó, tem um monte de gente aí procurando professora de aula de pintura. Aqui no Norte Anota, você tem a semana inteira aqui com a Nela, a possibilidade de, se no mínimo você não pintar igual, vai aprender muita coisa com ela. Na mistura das tintas, na forma de passar o pincel. Olha lá, verde escurinho em volta. Está prontinha a nossa folha. Ah, um minuto e meio e pronto. A folha está pronta. Você viu como é fácil? Então nós vamos colocar o fundo para depois tirar a violeta. Como é? Vamos usar um pouco a técnica da porcelana. Nós vamos jogar o fundo. Na porcelana a gente tira a tinta. Como nós não temos possibilidade de tirar a tinta, nós vamos colocar a tinta branca. Então aí a gente vai formar a folhinha. Nós vamos usar esse sistema. Então eu estou aqui com o azul, azul cobalto, o azul marinho. É um azul forte, ela põe pouca tinta. Pouquinha. Estou esparramando bem, trabalhando bem com o pincel para que o tecido absorva a tinta. Você faz uma mancha. É, eu vou fazer um borrão na verdade. Ah, um borrão em movimentos circulares, é isso? Eu vou diminuindo a tensão do pincel no tecido, né? Para ficar menos tinta ou mais tinta. Eu uso a tensão, olha. Aperto mais, só mais tinta. Eu levanto o pincel, trabalho com suavidade, menos tinta. Tá. Vou usar um pouquinho do violeta. Você misturou azul com violeta. Agora eu estou bem vindo com violeta. Ah, você faz um montinho azul e um montinho violeta. Estou dando uma nuance diferente no mesmo raminho, né? Ah, tá. Como se tivesse algumas florzinhas misturadas. Isso. E por enquanto é um borrão só, né? É um borrão. Por isso que eu disse que é facinho, né? Você vai acentuando o miolinho, no miolinho dela mais escuro. Ah, o miolinho mais escuro, ele volta mais escuro. Mas é um borrão. É. Agora, deste borrão, nós vamos tirar as violetas. O que você está usando? Aqui eu estou usando agora um pouquinho de magenta. Deixa eu mandar um claro aqui. Magenta é o quê? É uma cor. É esta cor aqui, olha. Entre o violeta... Que não é vermelho, né? É, não é vermelho. Não é violeta. Não, no tubinho chama magenta mesmo? É o nome dela mesmo. E aí você está jogando essa magenta, olha. Eu só estou vendo pela televisão também. Não, pode continuar aí que a minha amiga está enxergando. Eu com aquele fubá lá, eu dei uma engasgada com o fubá na cidade. Não consegui recuperar até agora. Essa magenta você está usando? Eu estou saindo um pouquinho fora da violeta, que é para ajudar a dar um sombreado. Está percebendo lá? Faz uma sombrinha de fundo. Isso, já vai servindo de sombra. Ah, mas aí tem todo um segredo desses mais escuros, mais claros. Borrão não é um borrão simples. É um borrão artístico. Você vai jogando as cores conforme você quer as florzinhas. Tá, aí eu tenho quatro florzinhas, é isso? Tem duas, quatro, seis florzinhas. Aqui também você vai fazer seis? É, mais ou menos. A gente faz o que dá. Tá bom. Na hora a gente inventa. Vamos ver agora. Agora é com o branco. Agora é o branco, pincel fininho. Isso, agora eu peguei um pincel mais gasto ainda, número dois. Mais curtinho. Tá. Porque eu vou tirar aquele efeito branco das pétalazinhas. Eu vou ficar do lado dela, porque eu não tô enxergando. Como é que você faz isso? Ah, você vai com o pincelzinho bem durinho. E vai formando as pétalas. Quer dizer, você mantém onde você deixou mais escuro, no meio, é isso? Isso. Eu estou me baseando pelo escuro que eu joguei. Ah. Então, aquele escurinho que eu joguei no meio, é o meu guia, vai? Então, eu sei que ali é o miolinho. Aí é outra. Aí é outra. Você já passou pra outra agora. Já passei pra outra. E aí você vai só marcando onde seria uma pétala. Isso. Ah, que legal. Não é fácil? É. Desse jeito é. Borrado assim, fica bom. Depois é só o segredo. Algumas ficam meio redondas, outras mais... Mais de lado. De lado. Ah, e vai nascendo. A partir do branco, vai nascendo a violeta. Aí tem umas que não aparecem inteiras, né? Isso. Só uma parte, porque elas estão sobrepostas umas às outras. Ah, gente. Ela vai fazendo as pétalas em branco, ó. Com duas, três passadinhas do branco. Olha, essa aqui podemos fazer inteira. Ela está pedindo inteira. Então, vamos fazer. Vamos dobrar algumas pétalas. Ah, peraí. Esse negócio aqui, posso pôr pra cá um bocadinho? Se não, não dá pra eu mostrar lá, assim? Pode. Posso tirar esse plástico? Pode. Vai secar, mas aí a minha amiga lá em casa vê. Está estrapalhando, né? É. A toalhinha, qual a toalhinha que estão... Essa toalhinha? Espera aí, agora... Esse aqui é pra limpar o pincel. Eu sei, minha irmã, mas deixa eu só esconder ela aqui, porque senão eu não enxergo lá em casa. Aí. Pronto. Melhorou em casa? Melhorou. Ah, ó. Aí você vai fazendo pontinho branco. Olha, aqui sobrou. Sobrou um espacozinho. A gente pode formar outra florzinha. Que é uma florzinha... Que não tem um meio definido, né? Mas você vai definir ele, ó. Ah, tá. Porque aí você pode ir fazendo, inclusive, né? O que faltou. Então aí deram cinco, é isso? Isso. Ah, e só com o branco, gente? Em cima de um borrão, embaixo. Legal. Ficou lindo. Os botõezinhos. O botãozinho você vai direto? Vou direto. Você não faz o... Não, porque não se vê o miolinho. Ele está jogado de lado. Ah, o miolinho não tem. Não está se percebendo o miolinho, né? Então esse é um botão, ó. Esse é um botãozinho. Ela já está indo para o branco, já. Olha lá, faz o contorno. Eita, nós, hein? E quando eu vejo você pintar, me parece muito fácil. Você já tentou? Eu não. Ah, e você vai ver. Não é fácil. Eu não. Eu já pintura a hora, eu já acho uma coisa de difícil, ó. Mas eu tenho conseguido fazer. Aqui também falta um pouco de tempo, mas não é uma boa desculpa essa. Quando a gente quer as coisas, a gente faz. Vai atrás, né? Não é? Vai. Acho que eu nunca tive coragem mesmo. Não, mas precisa tempo também, viu? Sem tempo não tem condições, não. Eu nunca tive a coragem de começar. Ah, aí você faz com esse verde mais aguado. Isso. Você faz o... Ó. Como é fácil. Ah, e aí em cada lugarzinho desse, você faz uma... Vamos fazendo outras florzinhas. Vamos colocar uma violetinha. E aí, por aí vai. Eu queria mostrar o risco. Pode? Ah, pode. Porque aí ela já viu você fazer o risco daqui. Mas eu não fiz o miolinho. Ah, falta o miolo. Vamos fazer o miolinho, né? Ah, então termina pra mim aí que... Vamos completar pela florzinha. Aí ela completa a florzinha, ó. Amarelo, branco e agora o miolinho. Aí você põe uns pontinhos de amarelo dentro. Só, misturadinho com o branco que dá mais vida, né? Sei. Amarelo e branco misturadinho, ó. Ah, tá. Como se fosse o pistilo. E agora que cor é? Um pouquinho de roxo. Roxo. Um tom mais escuro. Sempre mais escuro. E esse tom mais escuro vai fazendo sobressair os pontinhos claros também. Ah, tá. Aí você também com o mais escuro, pode acentuar assim as pétalas. Aí vai usar o tom de baixo, né? Tá. Aqui tá azul, eu vou usar o azul e faz um... É, você vai dando... Só tentou. Ah, tá. Faz um acabamento. Isso. Com o pincel bem fininho. Não, é fácil. É fácil. Então... Vendo você fazer, bico, eu diria. Agora, eu vou tentar. Tenta. Eu vou tentar porque senão eu nunca vou saber se eu vou conseguir, né? Então tem que tentar. Deixa eu mostrar o risco pra você poder tirar em casa e já... Ó, o risco é simples, simples, simples. E vou te sobrepor aqui já já o produto pronto já. Esse aqui você pode fazer numa toalha, pode fazer num pano de prato. Pode. Pode fazer onde você quiser. Ou em organdir ou em outro tecido também, né? É. Esse aqui foi feito no organdir, aquele no cânhamo e esse na entretela. Ó, o que a Nela acabou de fazer, ainda não tá terminado o risco, mas você já dá pra sentir aí que não é uma coisa difícil. Esse trabalho que você acompanhou, você podia tentar fazer hoje. Você deve ter em casa aí uma tinta de tecido, não tem? Sempre tem um restinho de tinta de tecido em casa, né? Ah, tem. Criança. Não precisa nem tantas cores, né? Pode até experimentar fazer com tinta de criança mesmo, que ela começar, não... Ah, eu não... Vai experimentar? Não dá certo? Com tinta de tecido no tecido. Tem que ser tinta de tecido. Tem que ser tinta de tecido. Então, experimenta. Se não experimentar, nunca vai saber se dá ou não dá. Ana, por favor, que eu fui intimada e a Sara Cristina e a Elóia Gonçalves Borçados, que é um beijo de você. Querência do Norte, do Paraná? É. É, Querência do Norte. Olha, que beijo bom esse pra ir pra Querência. Nome bonito de cidade. E a Clemi Hilda me ligou hoje, sete e meia. Clemi Hilda. Clemi Hilda. Clemi Hilda. Arapiraca, nas Alagoas. Isso aqui... Ih, eu tinha um programa de rádio que pegava tão bem lá em Arapiraca. Que legal. Obrigada. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Obrigada pela TV. Olha, é impossível fazer uma lista, Ana. Não daria pra você dizer todos os nomes das pessoas que me ligam e te mandando beijo. Obrigada. Obrigada pelo carinho, gente. É uma delícia, Ana. É uma delícia ter você. É uma delícia aqui. Faça muito grande. Obrigada, Ana. Tchau, Ana. Até amanhã, então. Até amanhã. Amanhã tem alguma surpresa? Tenho. Ah, é a rosa. Não, é bem. Nós vamos começar. A rosa? Fazer o botão de rosa e as margaridas. É esse trabalho. Ah, olha aqui. E as rosas vão ficar pra sexta-feira. Ah, porque rosas são rosas e as rosas são as rosas sempre, né? A grande coqueluche da pintura, de qualquer coisa, são as rosas. Então amanhã começamos as margaridas e botões. Isso. E sexta vamos pras rosas. Vamos completar com as rosas. Bom dia pra você. Oi, menino. Tudo bem, linda? Com o Natu. Tchau. Tchau.